E aí pessoal, beleza? Salve, salve, tranquilo? Tá dando problema aqui no drive da AMD, viu? Rodei várias vezes e não vai. Aí eu dei um rollback pra 24, 25. Vou pegar a versão aqui. Vamos testar, ver se agora vai. Nossa, tentei, tentei, tentei e não vai isso daqui. Acho que é 24, 5, 1, tá, vó? Eu voltei e tava na 24, 7. Acho que era isso. Vamos ver. É, ali já tinha dado dois erros até agora. Tchau, tchau. 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 . 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 Muitas mentiras... . . . . . . . É, aqui já tinha dado uns quatro erros até aqui, não é não. É, eu entendi. deus deus por enquanto aí vamos ver que aqui deu erro também acho que o quinto sexto erro aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?